Hoje vamos falar sobre um grande filósofo chinês que nos inspira até hoje, Lao Tzu. Ele acreditava na sabedoria da natureza e na importância da auto-reflexão e equilíbrio. Vamos explorar algumas de suas principais citações. Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Esta citação de Lao Tzu nos ensina que é importante conhecermos a nós mesmos antes de julgarmos ou tentarmos entender os outros. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, ganhamos sabedoria e iluminação. O líder é melhor quando as pessoas mal sabem que ele existe. Quando o seu trabalho é feito, seu objetivo cumprido, eles dirão, fizemos isso sozinhos. Lao Tzu acreditava que um bom líder é aquele que lidera com bondade e humildade, não impondo suas ideias, mas conduzindo as pessoas na direção certa. Ele ensina que o líder deve dar aos seus seguidores o espaço e a confiança para que eles possam crescer e se desenvolver. A bondade em palavras cria confiança, a bondade em pensamento cria profundidade, a bondade em dádiva cria amor. Esta citação de Lao Tzu nos ensina que a bondade é a chave para criar relacionamentos saudáveis e duradouros. Quando somos gentis em nossas palavras, pensamentos e ações, criamos um ambiente de confiança e amor ao nosso redor. A natureza não tem pressa, mas tudo é realizado. Lao Tzu nos ensina que a natureza é nossa maior fonte de sabedoria e que devemos aprender com ela. A natureza nos mostra que tudo acontece no seu próprio tempo e que devemos viver em harmonia com ela, em vez de tentar controlá-la. Uma jornada de mil milhas começa com um único passo. Esta citação de Lao Tzu nos ensina que, para alcançarmos nossos objetivos, precisamos dar o primeiro passo e continuar caminhando, mesmo que os obstáculos pareçam grandes demais para superarmos. Com perseverança e determinação, podemos superar qualquer desafio. O que é mais mole do que a água? E contudo, vence o que é rígido e forte, porque não pode ser detido. Lao Tzu nos ensina que a água é uma força poderosa, porque ela flui com naturalidade e se adapta a qualquer forma. Da mesma forma, devemos aprender a viver em equilíbrio, sem nos prendermos a um único caminho ou a uma única ideia. Se você quer governar o país, você deve primeiro aprender a servir a si mesmo. Lao Tzu acreditava que, para liderar bem, precisamos nos conhecer e nos servir primeiro. Devemos aprender a viver com simplicidade e gratidão, sem nos preocuparmos com o excesso de bens materiais ou poder. Assim, podemos encontrar a verdadeira felicidade. Esta citação de Lao Tzu nos ensina que a chave para a paz interior é viver no momento presente. Quando nos preocupamos com o passado ou o futuro, perdemos a oportunidade de viver plenamente no presente. Devemos aprender a apreciar cada momento da vida. Aquele que ama os outros é constantemente amado por eles. Aquele que respeita os outros é constantemente respeitado por eles. Lao Tzu acreditava que o amor e a compaixão são as forças mais poderosas que podem mudar o mundo. Quando amamos e respeitamos os outros, criamos um ambiente de harmonia e paz ao nosso redor. A simplicidade é a essência da grandeza. Lao Tzu acreditava que a simplicidade é a chave para encontrar a grandeza na vida. Quando aprendemos a viver em harmonia com a natureza e a encontrar a beleza nas coisas simples da vida, descobrimos a verdadeira grandeza. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que as palavras de Lao Tzu tenham inspirado você de alguma forma. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Também adoraríamos saber a sua opinião sobre o vídeo nos comentários abaixo. Aqui no nosso canal, estamos sempre buscando trazer conteúdos inspiradores e motivacionais para ajudar você a alcançar seus objetivos e viver uma vida mais plena e feliz. Se você quer continuar acompanhando nossos vídeos, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agradecemos a sua companhia e esperamos vê-la em breve em nosso próximo vídeo. Até lá, Visionário!